E aí pessoal, beleza? Meu nome é Giovanni, eu sou professor de bateria aqui na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Bem-vindos ao meu canal, eu vou fazer esses vídeos bem mais regularmente. E antes de começar, eu já vou pedir para você se inscrever no canal se você gostar do tipo de conteúdo que você vai ver aqui. Clica no gostei e ativa o sininho de notificação, porque vai sair vídeos semanalmente sobre algum tópico relacionado à bateria. Então fica atento. Para a primeira videoaula, eu decidi me inspirar em um dos livros que eu já estudei, que é o Future Sounds, do David Garibaldi. E eu decidi falar um pouquinho sobre como usar paradidos como David Garibaldi. Então eu vou me inspirar em alguns exercícios desse material e eu vou ensiná-los para vocês. A primeira coisa que você precisa saber para desenvolver esses exercícios é da forma básica do paradido. Direito, esquerdo, direito, direito, esquerdo, direito, esquerdo, esquerda, sem acentuação. Se você começar da esquerda, não tem problema, mantenha a manulação. Esquerdo, direito, esquerdo, 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 direito, esquerdo, direito, direito. Para esse estudo ficar um pouquinho mais fácil, a gente vai pensar em colcheia, ou seja, duas notas por tempo. Então a gente está pensando na cabeça em 1 e 2 e 3 e 4 e 3. O primeiro ornamento que a gente vai colocar nesse rapaz, querido paradido, é um acento no início de cada ciclo do paradido. Então direita acentuada, esquerda, direita, direita, esquerda, acentuada, direita, esquerda, esquerda, esquerda. Logo na sequência, a nossa mão que está liderando, a mão direita no caso, vai para o chimbau. Então eu vou executar o paradido com os acentos no mesmo lugar, só que a minha mão direita no chimbau e a minha mão esquerda continua na caixa. E aí começa o passo mais importante desse exercício. Para ele parar de soar como um exercício e começar a soar como um groove, a gente vai colocar um bumbo em cada tempo forte. A gente vai marcar o bumbo no tempo 1, tempo 2, 3, 4. A gente vai marcar o bumbo no tempo 1, tempo 2, 3, 4. Beleza, com isso você acabou de criar o primeiro groove utilizando o paradido. Agora como pegar isso e utilizar como David Garibaldi? No material ele apresenta um conceito chamado permutação, que nada mais é que você trocar as coisas de lugar. Então imagina que você agora vai pegar o paradido e vai andar com ele uma colcheia. O primeiro paradido que a gente pode montar utilizando esse conceito é chamado de outward paradido. A parte mais importante da permutação é que a manulação do paradido permanece a mesma e o acento permanece no mesmo lugar. Então se você parar para pensar que o paradido é uma onomatopeia, paradido, 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 paradido. Nesse novo formato ele vai ficar 3, 4, 2, paradido, 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 paradido. A gente vai manter o bumbo no tempo forte e agora o efeito que a gente tem com o paradido fica assim. Música Música A gente pode permutar mais algumas vezes o paradido para criar sons diferentes. E se você andar mais uma colcheia com o paradido, agora o toque duplo é a primeira coisa que acontece. Esse paradido é chamado de reverse paradido ou conhecido como paradido invertido em português. Se a gente fizer aquele esquema da onomatopeia, a gente vai contar 3, 4, di, do, para, di, do, para, di, do, para, di, do, para. Música Música Se inscreva no canal E se a gente mover mais uma colcheia A gente cria o inward paradido Se a gente mantiver o assento no início de cada paradido E mantiver a manulação Bumbos nos tempos fortes O som fica assim E é isso Essas ideias estão presentes nesse material Que é incrível Eu recomendo que você invista nesse material Tenho certeza que você vai aproveitar bastante Cada conceito que está presente aqui Não esquece de clicar em gostei Não esquece de se inscrever E semana que vem tem mais conteúdo como esse E eu vou desenvolver algumas outras ideias Que estão presentes aqui também Nesse material Um grande abraço Fiquem com Deus Tchau